No caso aqui, análise de solo e também tipos de aplicação aí de calcário. Tudo isso é... não é chegar, né, Amanda? A questão de você comprar... ah, vou comprar um saco de calcário e vou jogar na terra. Muito bem. Para. Exatamente. Você vai estar jogando o ralo, né? A gente brinca que é a receita de bar, né? Falou que é três sacos de calcário, não, não é assim. É, e a gente fala, por exemplo, aí nesse aí, a gente sempre tá falando aqui, que é a questão da... ah, o remédio fez bem pra mim, toma você também. Para, é pra cada um, né? Exatamente. Ah, e conta pra gente um pouquinho dessa questão de calcário. É, então... Tem a sua medidinha, né? É, por exemplo, será que o pessoal, será que o... alguns podem até saber, sabe, mas será que o pessoal sabe o que é um solo ácido? Um solo neutro? Um solo alcalino? Né, são informações técnicas que vão ser abordadas no curso e mostrar pra ele. Falar, olha, o teu solo é ácido. A gente precisa fazer determinada situação com o calcário pra corrigir essa acidez. Olha, o seu solo não tá ácido, ele tá, por exemplo, perto do neutro ali. Será que eu preciso jogar calcário? Não preciso. Tudo isso é economia na ponta. Por quê? Porque se você sabe o que você tá fazendo, você não tá jogando a torta direito. Você tá jogando o que de fato precisa, o que de fato vai gerar produção, entendeu? Então, quando a gente entra no tema de análise de solo, correção de solo, é, biscoito, é uma infinidade de informações que vão ser abordadas, é... e o aluno não vai se arrepender se estiver fazendo esse curso. É, e a gente falou aí, né, questão da aula prática. Tem a aula que vai na sala, mas a prática mesmo é ali, a coleta, como você falou, a coleta no solo, amostras simples, amostras compostas, tudo isso, né? Sim. Na parte da prática, a gente sempre gosta de envolver a turma, né? Sim. Então, às vezes, na prática, tem um aluno que já tem uma propriedade, um sítio, já trabalha. Então, a gente tenta envolver os alunos sempre com a aula prática. Então, a gente não tem muita dificuldade em questão disso, não. Mas o mais legal da prática não é só a coleta, né? Por exemplo, quais são os materiais que eu uso pra coletar um solo? Eu, nessa, cortando e não cortando o C, eu, antes de você falar o que é interessante, é que na prática sempre tem um cafezinho, né? É, isso é bom, né? Aquele famoso bolo com café, o bolo de fubá. Mas cumprimenta aí, Armando. É, não, então, por exemplo, qual o material que eu uso? Qual é o material mais adequado pra eu colher um solo pra mim não ter contaminação? Isso é uma coisa simples, mas que gera um resultado fenomenal. Porque se você coletou errado, o resultado vai estar errado. Então, o resultado vai estar mascarado. Você acha que tá bom, mas tá ruim. Ou você acha que tá ruim, mas tá bom. Então, tem que saber como é que faz o procedimento correto. É que nem um médico, né? Você não pode chegar e fazer, aplicar na veia o seu remédio. Ah, eu sei. Não, você não sabe. Tem que ir pra lá pro médico, enfermeiro e tal. Porque ele sabe a técnica, né? Eu fiz essa correlação, às vezes, pra ficar mais fácil pra pessoa pegar na que tá ouvindo. E o que é legal também, é as dicas que você dá nessa questão aí. O que é muito importante nessa questão de controles de insetos e pragas. É um prejuízo tremendo se a gente não conter isso, né, Armando? Perfeitamente. E biscoito, por incrível que pareça, cara, a situação de insetos, vamos dizer, em lavouras, em pastagens, tem crescido bastante. Então, a gente cita também, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra pessoa entender lá em casa. Se você tem uma área de milho, por exemplo, e você não fez nenhum controle preventivo e a cigarrinha atacou, é muito mais caro. Você fazer o controle, o combate ali, você vai ter que gastar de uma maneira mais enérgica pra conter aquele avanço daquela determinada praga. E se você tivesse feito um controle antes? Exatamente. A gente vai passar pro aluno esse conhecimento, a importância de fazer o preventivo, ficar mais barato. E tem um lance bem legal, que são os controles biológicos, né? Ou seja, você ainda contribui com o meio ambiente, né? Porque a gente fala em inseticida, mas inseticida acaba sendo um veneno. E biscoito, só pra quebrar esse paradigma do veneno que eu acabei citando aqui, às vezes é o mesmo veneno, às vezes não, é o mesmo veneno que a dona de casa usa na unha pra matar a micose. Então, existe muita informação na rede pra prejudicar o agronegócio, mas o agronegócio não é vilão. O agronegócio nunca foi vilão. É que eu falei a palavra veneno, então eu acho que é bom colocar esse trocadinho. Não, não, sim, 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 sim. O mesmo veneno que você usa na cabeça do seu filho pra matar o piolho, é o mesmo veneno que vai na lavoura. Só que lá existe técnica, assim como existe a técnica pra aplicar numa criança, por exemplo, pra conter o piolho. Só pra ficar claro esse... Não, com certeza. Mas a gente aborda o tratamento biológico, biscoito, que é muito importante. Legal. Ô, Marcelo, conta pra gente aqui. Onde que as pessoas podem, que estão nos ouvindo, podem fazer a inscrição? Então, biscoito, a Agrocursos, ela já existe há mais de 10 anos, né? E aqui em Taubaté, nós temos a parceria com a Faculdade de Oniana, né? Então, o curso, ele é dividido em aulas teóricas e aulas práticas, né? As aulas teóricas, elas vão ser ministradas na Faculdade de Oniana, né? No período noturno. E as aulas práticas, o professor Armando, ele vai direcionar a turma para o campo, né? Então, são dois locais onde o aluno vai poder fazer o curso, né? Parte teórica, a Faculdade de Oniana. Sim. E parte prática, a campo, né? Então, a gente já tem outros cursos também na Faculdade de Oniana, onde a gente já tem a parceria há bastante tempo. Temos o curso nas cidades vizinhas aqui também, como você já conhece um pouco mais da Agrocursos também, né? Inclusive, já tivemos o curso lá em Lagoinha. Enfim, outros cursos, né? Esse do Auxiliar de Engenheiro Agrônomo é um curso que nós estamos lançando agora, esse ano, né? Que é muito bacana, é muito importante. E o bacana disso tudo, biscoito, o interessante disso tudo é exatamente o que o Armando falou. Às vezes, a gente tem alunos que, quando estão terminando o curso lá, eles comentam conosco, né? Com o professor, eu acho que isso é mais gratificante que tudo, né? Depois que eu passei a aplicar o conhecimento que eu tive no curso, a minha propriedade passou a dar bons resultados. Então, isso para a gente é muito importante. As aulas vão acontecer lá na Faculdade de Oniana, no período da noite. Mas, os alunos que tiverem interesse em entrar em contato para saber um pouco mais sobre o curso, nós vamos deixar aqui os endereços eletrônicos que a gente tem, que um é o Instagram, né? Entrar no Instagram da Agrocursos para conhecer um pouco mais, eu acho que é bacana. Agrocursos, isso? É, o Instagram é arroba curso.agro. Tá certo. Então, arroba curso.agro. Isso. E o nosso contato de WhatsApp, inclusive hoje, Biscoito, nós deixamos as meninas lá do nosso escritório, da Agrocursos, de plantão, né? Digamos assim, para poder receber as mensagens de alunos que têm interesse no curso, né? Vão ficar hoje um pouco mais lá no escritório, para as pessoas que têm interesse em entrar em contato lá conosco, para tirar as informações, né? Legal. É, para saber data de início, a previsão de início do curso é para fevereiro, né? Ou assim que esgotarem as vagas. A gente sempre procura trabalhar... Isso é interessante falar, as pessoas não têm que ficar esperando... Exato, exato. Porque são vagas limitadas, né? São vagas limitadas. A previsão de início é fevereiro, ou assim que esgotarem as vagas. Então, a gente vai receber as mensagens, as inscrições, as informações, né? E, às vezes, o aluno se confunde um pouco. Como as aulas teóricas são feitas lá na Faculdade de Uniana, amanhã, por exemplo, o aluno vai lá na Faculdade de Uniana para fazer a sua inscrição ou tirar as dúvidas lá. O primeiro passo que o aluno que está interessado deve fazer, biscoito, é entrar em contato no WhatsApp. Certo. Ali, pelo WhatsApp, ele vai ser direcionado a mais informações, né? Certo. E o que ele deve fazer para poder se inscrever no curso, tá? O WhatsApp da Agrocursos é o 12-99633-7924. Beleza, vamos repetir, ó. 9-99633-7924. Esse é o nosso WhatsApp. Então, o aluno que... a pessoa, né? O ouvinte que estiver interessado em ter mais informações, ele pode mandar mensagem lá para a Agrocursos agora, que tem as meninas lá de plantão para poder tirar as dúvidas, né? Tirar as informações, porque aqui na rádio acaba que, se a gente for... Sim, sim. Não temos muito tempo para isso. Então, o aluno interessado entra em contato, tira todas as dúvidas, e se ele tiver interesse, ele já pode reservar a vaga dele para o início. E é legal, é legal. Esse toque que a gente está dando aqui, não só aí você que está interessado em fazer o curso, mas o pai que está me ouvindo aí, a mãe que está ouvindo aí, de o filho não estar ouvindo agora, fala assim, meu filho, a gente tem um terreno aqui, e eu acho que a gente podia produzir mais, foi o que o Armando falou. Vamos lá, faz esse curso aí, eu acho que é um investimento, não é gasto, né, Armando? Tudo que a gente investe em questão de educação, a palavra já diz, investimento, né, Armando? É isso.